Música A gente finalmente conseguiu essa porra Tá, tem um bagulho vermelho aqui By Temporal Damage Buff Eu não consigo descer aqui Tá, tem um buff aqui de damage Aqui não tem porra Ah, aquele mitralhadora que atirou sozinho Legal, legal Tá, vamo ver como é que funciona essa porra Tá, tem um buff aqui de damage É, Humberto, eles estão entrando Cadê? Cadê você? Aqui em cima Ficou aqui em cima, Demetrio Eu acho que eu poderia ter acertado algo Entrou um Fudeu Cadê? Onde é que tá? Ele entrou já Só não deixar chegar onde? Aqui em dentro, não pode deixar eles chegarem aqui Ah tá, você protege aí em cima então eu protejo aqui E pelo menos vocês estão entrando muito E pelo menos vocês estão entrando muito Tá difícil, o cara é muito, véi Por isso que você deu de 4, mano Isso aqui pula, né, por isso que é Peraí, survival é como? É o mais difícil Sério? Por que que tá indo a survival então? Sei lá, mas você deve estar acertado Se a gente morrer, a gente bota no normal Bom que pelo menos a gente se dar bem nisso aqui É que eles já começam rápido, é isso que eu tô falando Não, sai, morre, morre logo, porra Cê tá matando o que tá entrando aí? Tô Ah, por isso que não tá perdendo vida A gente perde vida ali? Sim, ali em cima, parece Tá, deixa eu pegar o buff aqui Tá Caralho, tu montou pra caralho Eu preciso de 1000 pra Pegar um auto-turret Temporary damage buff Que porra é essa? Que porra não é boa não, mano Langemine é o que? Ah, tem lançador de granada O que que é Langemine? Tem bolso em body também Sim, eu quero saber o que que é Langemine A gente continua com essa arma sempre, né? Sim, não sei Fire, hate, buff Ah, vou comprar isso aqui Pra ver como é que é Tem muitas coisas lá do outro lado, mas eu vou pegar esse buff também Só a gente precisa de sua bota, pai Só a bota foi errada Nossa Eu preciso de munição De defesa mágica Até porque ela redu... Ela reduz tipo... Tenta não deixar ele sair ainda da respawn Não Depois a gente troca de bota De magic resiste A sua 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 Canção Tem uma Que Diga Nem Uma Mais Tem um entrando, eu tô sem bala. Relaxa, relaxa. A bala fica carregando. Acho que a gente não vai durar muito aqui. Porra, conseguimos, caralho. Cara, eu vou ativar do azar, não é possível, cara. Tu quer esperar ou eu posso dar fim? Não, espera aí. Quero sacar a cueca aqui. Humberto. Cadê tu? Eu consigo te ver. Nuke? A gente pode comprar nuke. Quando precisar. Que diabos isso faz? Ah, eu tô te vendo. Olha aqui, olha aqui em cima. Não, mas eu tô te vendo. Procura aí em cima alguma coisa escrita na parede escrito nuke. Aqui tem auto-turret, mini-landmine, bolsa em barri, frag grenade, dança granada. Cinco tiros de dança granada, max ammo, e munição pra arma que eu tô na mão. Tá, tem uma próxima arma que é... Começou! Aqui não tem não. Eu fiz a ward lá que você falou, me ajuda a pular também. Eu tenho auto-turret, acho que você não deve ter. Daí você tem isso. Tem um entrando, matei. Posso precisar dar uma bossa? Tem uma época que eu jogava muito de... 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 O mapa é muito bem feito, cara. Boa. Boa. Ah, não é muito Mr. Orders. Já os falam no outro todo. Ah, é horrível ficar aqui de cima, então não consigo tirar ele de frente. Certo. É horrível. É difícil.